Galera, baixe o aplicativo Crowdscores. O Crowdscores é um aplicativo muito completo. Nele tem mais de mil jogos por semana. O aplicativo é totalmente grátis e sem anúncio. Então baixe agora que ele está disponível para iOS e Android. O link está na descrição. E é isso seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, já chega deixando um like nesse vídeo, que o like é muito importante. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque tem muitas pessoas que assistem os meus vídeos e que não se inscrevem no canal, né? Na última rodada, o time principal fez 52 pontos, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou. E pessoal, eu queria falar para vocês, no final do vídeo eu vou mandar salve para a galera aí. Galera, eu queria pedir a vocês para não comentar salve no vídeo. Comente o que você achou do vídeo, se teve algum jogador que você gostou, alguma dica. Vai me ajudar muito. E eu sempre vou mandar salve para os primeiros que comentar, beleza? Não precisa de comentar salve, não. E pessoal, eu queria falar para vocês que hoje às 14 horas vai ter live, pessoal. Às 2 horas da tarde, beleza? Então, às 14 horas, hoje tem live. O time para ganhar cartoletas, né? O Rodinei não vai jogar. Eu já coloquei o time para ganhar cartoletas lá no Instagram e já substituí o Rodinei. O link do meu Instagram está na descrição aí para vocês, beleza? Então, o time ficou assim. No gol, Vanderlei. No Vanderlei, que é um mito. Tomando gol ou com SG o cara vai bem. Na lateral, tem o Fagner e o Egidio, né? Colocar um defensor do Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras não tomou gol esse jogo. Aqui na zaga, nós temos o Marlon da Ponte, né? Que a Ponte também pega o Atlético Goianiense. É uma boa opção. E aqui nós temos o Balbueno do Corinthians, que é um dos mais escalados até agora, né? Aqui ficou dois defensores do Corinthians. Aqui no meio, nós temos o Hernandes. Hernandes que está fazendo gol todo o jogo. Temos o Thiago Neves, que é uma ótima opção aí contra o Bahia. Tem tudo para mitar. E temos o Hernandes do Fluminense, que é um jogador que sempre vai bem, cara. Que rouba bastante bola, faz bastante gol. Então, eu acho que ele pode ser uma boa opção para essa rodada, que está bem ruim de meias. Aqui no ataque, eu vou de Dudu. Dudu que está voltando agora, né? Pode ser uma boa opção contra o Curitiba. Tanto ele quanto o Davidson são boas opções. Aqui o Luka, né? Luka que está vindo mal, mas eu acho que pode ser uma boa opção aí. Contra o... Ó, estou vendo coisa errada. O Luka pode ser uma boa opção contra o Atlético-Guaniense. Ele não vem bem no campeonato, mas jogando contra o Lanterna, pode ser que ele venha a mitar. Aqui não podemos deixar de fora o Neilton. O Neilton que está fazendo gol direto, joga contra o São Paulo. O São Paulo toma muito gol. E aqui, para comandar essa molecada, o Fábio Carilli, né? O Corinthians é líder, pegando o Vasco. Eu acho que se ganhar de 1x0 aí, se ganhar de 1x0, Acho que vai fazer uma pontuação bem bacana. Então, esse é o time, galera. Espero que vocês tenham gostado. Postei a seleção da galera no Instagram. Postei o time para ganhar cartoletas. Vamos ver se eu posto esse time aqui também. E, galera, é aquilo que eu falei, pessoal. Não comente salve no meu vídeo, não. Comente o que você achou do vídeo. Tipo assim, se você não tiver nada para falar, pode falar salve. Mas eu queria, velho, ouvir sua opinião sobre os jogadores. Se tem algum que você não gostou, se você indica algum. Beleza? E agora eu vou mandar um salve aqui para a galera. Um salve para o Saulo Klein. Um salve para o Alex Gomes. Um salve para o João Neto. Um salve para o Cartola. Vamos imitar. Um salve para o Maicon Gamers. Um salve para o Ricardinho Souza. Um salve para o Rafael Lacerda. Um salve para o Everton Pereira, que falou que eu sou clubista. Um salve para o Francisco Ribeiro. Um salve para o Elie Cacho Ateli. Um salve para o Daniel Andres. Um salve para o José Davi Gomes. Um salve para o... Não. José Davi Games. Um salve para o Anderson Walker. Um salve para o Porcão Games, galera. Se inscreva no canal dele, que ele é fera. Um salve para o TS Futebol. E um salve para o Juan. Juan. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ah, pessoal. Duas horas vai ter live, beleza? Então é isso aí, galera. Então, falou. Valeu. É nóis. E até a próxima.